Eu não sei o que ela viu em mim, mas me vi me chamando de chefe Do meu lado só pode andar, tipo modelo, tipo paniquete Não importa a cor que ela tem, preconceito pra mim não é nada Tem que ser uma mulher bonita, principalmente tá bem arrumada Então coloca o vestido vermelho, Carmen Stefani no pé Já te falaram, só vou confirmar, que delícia é de mulher Quando ela chega, não tanto na mente, ela é mulher, não depende da gente O cordão com o nome dela, estampado no pingente No pagode, ela samba no pé, no funk, ela sobe e desce Recebeu uma proposta, pra tá na playboy ou na capa da sex Quando ela passa, o pescoço vira, tá sempre com as suas amigas No bonde dela, ela é a mais bonita, então deixa ela passar E de dia ela curte uma praia, descobri a dela hoje Sabe quem é a rainha da noite Sabe quem é a rainha da noite Ela vem de captiva, de camarilã, de roube Sabe quem é a rainha da noite Eles tão tirando onda, tão gordinho de malote Corre na vaqueira, os caras do pagode Vem quem pode, entrou na concessionária Se não vai sair a pé, quer uma carona de horas Ou embarcar na Santa Fé Sexta é dia de baile, tem festinha lá em casa Chama as menina que a bebida é liberada Hoje a noite qual vai ser? É papo de amigo São João parou, que hoje é festa do índio São João parou, que hoje é festa do índio São João parou, que hoje é festa do índio